Nós é que controlamos José Sócrates. Vamos ver as imagens da apresentação do orçamento na Assembleia da República. A segunda questão é a seguinte. A segunda questão é a seguinte. A segunda questão, José? Espera aí que eu já te digo. A segunda questão é a seguinte. Não estou a encontrar isso, pá. Ah, a segunda questão é do Fundo de Coesão Nacional. Esse é o Fundo de Coesão Nacional. José, se calhar era boa altura para levantares a questão de haver poucas gajas boas na Assembleia. E também porque os Açores têm nove ilhas. Ah, isso também é boa ideia. Também é boa ideia. Há um ano atrás, quando estávamos em eleições autárquicas e se passava dos casos mais graves em termos democráticos em Portugal em Felgueiras, o senhor covardemente não foi e não pôs lá os pés. José, pergunta lá ao gajo a que propósito é que ele foi buscar isto de Felgueiras que eu não compreendi. Olha, eu não compreendi, senhor deputado. A que propósito é que foi buscar Felgueiras? E como é que quer confundir isso? Mas digo-lhe uma coisa, senhor deputado. Digo-lhe uma coisa. Em Felgueiras o PS teve um candidato próprio. A atual Presidente da Câmara não foi candidata pelo Partido Socialista. Quando o senhor estava no governo, o desemprego subiu neste ano e meio. Subiu e muito, Zé. E muito. Neste ano e meio. O desemprego declinou. O que nos faz esquecer daquilo que são as nossas prioridades. Zé, diz que há dois aspectos essenciais. E há dois aspectos essenciais neste orçamento. Boa! Agora inventa qualquer coisa que os gajos desengolem. Um é o aspecto de prioridade ao investimento no conhecimento. O outro, a aposta na solidariedade. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputado Gerardo de Sousa, há uma aposição que não tem a mínima justificação no passado recente. Zé, diz ao Pedro Silva Pereira para parar de se vestir igual a ti. Parece que são gêmeos, pá. Até o cabelinho é igual. E o Aftachével é o mesmo e tudo. Ficou provado. Acho que ficou provado. Nós é que estamos lá.